Tá onde? Aqui no Sandabá Ai, ai, ai Sandabá Ai, ai Não tem porta Nem tem porta Aqui no Sandabá Na onde? Guaxi Diba Olha, o prédio Guaxi Diba Vem cá, Guilherme, fala Tá onde? Sandabá 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 Vem cá Você vai fazer o que aqui? Eu vim tomar banho Tomar banho Aqui, mas fica bonito Olha o caranguejo Gui Olha o caranguejo Guilherme, cá pisou em cima do caranguejo Olha o caranguejo Olha o caranguejo É o siri É o siri, quiser O caranguejo Guilherme, cá pisou em cima Olha o caranguejo Olha o caranguejo Olha, mãe, bora pular Bora, mãe, pular Ele corre atrás Não Oi, Ito Você vai fazer o que aqui, Ito? Eu fiz a primeira vez na Paia Falar Primeira vez na Paia O que é que eu tô fazendo ali, minha filhira? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Saiu lá Saiu lá Saiu lá Saiu lá Eu acho que deu o outro negócio Tá indo pra onde agora, Gui? Oi? Saiu pra onde agora? Não dá a toalha aí Você quer ir pra lá? Vai por aqui, ó Vai na frente Cuidado, mano Vai correndo Agora espera Espera agora Cadê Miguel? Ah, tá Ok, isso aqui Aqui, ó Pode correr Olha ele andando Olha lá O outro todo ele andando Onde que Miguel tá? Bora lá Miguel, bora lá Vou colocar lá As coisas Tá de boa, hein? Um real pra responder Mas dois reais por outra pergunta Credo Dá tchau Tchau Tarela